Um longo e proveitoso debate sobre os escandarosos índices sobre saneamento básico aqui em Santa Catarina marcou o seminário Cidades Sustentáveis, promovido pelo Grupo ND para celebrar os 350 anos de Florianópolis e realizado ontem aqui na capital. Contou com a participação do presidente da CASAM, Edson Moritz, do presidente da SANEPA, Cláudio Stable, do engenheiro do Paraná, Paulo Cordeiro, do secretário do Meio Ambiente da Capital, Fábio Braga, do diretor da CASAM, Pedro Joel Rossmann e de José Luiz Menezes, pelo Floripa Amanhã. O ex-deputado federal pelo Paraná, que mora há 20 anos aqui em Florianópolis, defendeu abertamente a privatização da CASAM. Sustentou que esta é a única saída para melhorar os índices de saneamento básico de Santa Catarina, hoje com a cobertura de apenas 58% da população. Depois de criticar um suposto empréstimo que a CASAM estaria negociando de 5 bilhões de reais com o BNDES, citou suas experiências nacionais e estaduais na privatização de empresas estatais, enfatizando textualmente, não há a menor chance de a CASAM dar certo com este modelo. O contraponto veio logo em seguida, com uma excelente exposição do presidente da SANEPA, Caldo Stable, sobre as modernas práticas de gestão que oxigenaram as atividades da estatal paranaense pela presença também e conjunta do capital estatal com o capital privado. O governo do Paraná abriu o capital da empresa. O Estado detém 60% das ações ordinárias e os investidores 80% do total. O número de acionistas com essa mágica, com essa fórmula, pulou de 38 mil para mais de 500 mil acionistas, que é exatamente o grande reforço financeiro que a empresa tem atualmente. A SANEPA está presente com serviço de saneamento em 345 dos 399 municípios do Paraná. É considerada hoje a melhor empresa de saneamento básico em todo o território nacional. Seu presidente colocou a estatal à disposição da CASAM para adoção de fórmulas que visa exatamente a melhoria do saneamento aqui em Santa Catarina. O seminário contou também com a presença do prefeito de Florianópolis Topaz do Siveraneto, que hoje estará viajando em missão oficial para a Coreia do Sul, no continente asiático. Ele falou dos excelentes índices da capital no ranking nacional de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e destinação de resíduos sólidos, segurança pública, etc., mas lamentou que a única exceção continua sendo o saneamento básico. Defendeu em esforço coletivo da CASAM, da Prefeitura e da população para melhorar esses índices, afirmando textualmente, Florianópolis tem muita pressa. E para encerrar, Balneário Camboriú transforma-se neste final de semana na capital estadual dos advogados catarinenses. Está sendo realizada hoje e amanhã a 19ª Conferência Estadual da Advocacia. Promovida pela OAB, deverá reunir mais de 5 mil participantes de todos os pontos do Estado no Expo Centro de Balneário Camboriú, comemorando aí 90 anos da OAB do Brasil aqui no Estado. Serão 200 palestrantes e panelistas que vão abordar diversos ramos do direito. A conferência inaugural será proferida hoje, no início da noite, pelo filósofo e escritor Leandro Karnal, que irá falar sobre inteligência, criatividade e estratégia. O tema da conferência é Advocacia em Transformação. Desafios para o Empreendedorismo, Inovação e Valorização Profissional. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. Um grande abraço e até amanhã.